Olá, Cristalpones! Aqui é a Laura Meli Pelial. Mas então, infância, na minha infância, eu costumava acessar muito o YouTube. E eu assistia muita coisa aleatória, incluindo vídeos de My Little Pony. Falando sério, eu era tão viciada nesse tipo de vídeo, que eu consigo mencionar todos os nomes dos canais que eu assistia na época. Que eram muitos. E como eu assistia muitos vídeos de My Little Pony e acompanhava muitos canais, E é claro que hoje em dia a minha opinião sobre certos vídeos mudou, ao ponto de eu achar alguns desses vídeos bem estranhos. Então é sobre isso que a gente vai falar. Vídeos estranhos de My Little Pony que eu assistia quando eu era pequena. Vamos começar com um tipo de vídeo específico que era a marca registrada de um canal que eu assistia na época. Que infelizmente é Lost Media agora. Bom, em meados de 2017 e 2018, acho que foi 2018, Eu comecei a acompanhar uma YouTuber, que até hoje eu lembro o nome dela era Lyra Plate of Pancakes. O prato de panquecas da Lyra. Bom, até onde eu vi o canal ainda existe, porém a maioria esmagadora dos vídeos foram deletados. Incluindo uma série de vídeos que a dona do canal fez. E eu não sei qual o nome da dona do canal, então eu vou chamar apenas de Lyra. E essa série de vídeos era da Lyra comprando bootlegs de My Little Pony, fazendo review, xingando horrores e depois quebrando. Era um negócio bem parecido com o unboxing mortífero do Colônia Contra-Ataca. Nenhum vídeo dessa série foi preservado, porém eu consigo comprovar que eles existiram. Pois eu fui fuçar na aba comunidade do canal, e tinham fotos das bonecas que ela abriu em vídeo. E como o título do vídeo sugere, só hoje em dia que eu percebo que esses vídeos eram bem esquisitos. Já que pelo que eu tô puxando aqui na minha memória, ela xingava, gritava, tacava as coisas longe. E sem falar desse lance dela quebrar os bonecos no final do vídeo. Quando eu era pequena, entre os meus 11 e 10 anos, que foi a época que eu comecei a assistir esse canal, Eu achava a coisa mais engraçada do mundo e tal. Porém hoje eu vejo que eram vídeos bem estranhos. E esse outro vídeo aqui, na época que eu assistia, eu não entendi absolutamente nada. Mas eu assistia muitas vezes. Tanto que tem uma história interessante envolvendo esse vídeo, que já já eu conto. E o nome do vídeo é How to be a Alicorn Princess. É um vídeo bem zoeiro, onde ela pega um brinquedo da Celestia e começa a fazer um monte de doideira. Joga no chão, arrasta no asfalto, joga pra cima. Até hoje eu lembro que quando eu era pequena, eu assistia esse vídeo sem entender uma palavra do que era dito. E eu ficava uma tipo, credo, que absurdo, ela está quebrando uma boneca da Celestia. Só que eu fui reassistir esse vídeo esses dias. E no início ela tinha colocado um aviso falando que a boneca da Celestia que ela usou no vídeo já estava quebrada. Então a Celestia não sofreu tantos danos pra gravar esse vídeo. Tá, e agora vai a história que eu mencionei. Esse vídeo ficou por muito tempo salvo na minha playlist de novelinhas. E não é nem uma playlist privada, é uma playlist pública do meu canal. E eu só fui perceber isso algumas semanas atrás. E eu realmente não lembro se eu excluí o vídeo de lá, ou se ainda está salvo e eu que não consigo ver. Mas tá aí. Eu sem querer salver esse vídeo na minha playlist. Ok. Mas primeiro, deixa eu tirar uma selfie. Vamos falar um pouquinho do Brasil. Mais especificamente sobre trendes idiotas. Eu não sei se isso rolava na gringa. Mas aqui no Brasil, entre meados de 2015 até 2019, quando vídeos de brinquedos de Maleropony ainda eram populares, era só alguma youtuber fazer algum desafio idiota que todo mundo começava a fazer aquele desafio idiota. E eu não lembro exatamente quem começou essa modinha. Só sei que do nada, todo mundo começou a fazer vídeo tacando brinquedos de Maleropony pela janela. Mas não era só esse. Também tinha vídeos de congelando pôneis. Enfim, era um monte de trend besta. Ok. Agora esse último da lista não é exatamente um conteúdo bizarro, mas sim um conteúdo em que o contexto se tornou meio bizarro recentemente. Mas antes eu já vou avisando que esse tópico pode ser meio sensível, porque envolve um adulto e uma menor de idade. Se é que você me entende. Beleza, aviso os dados. Então vamos para o último tópico. Flufflepuff é uma personagem 100% original da fandom de Maleropony, que tem o seu corpo coberto de pelos. E a Flufflepuff começou a ficar consideravelmente popular na fandom por causa de animações postadas no YouTube. Tipo, eu lembro que na época muita gente via esses vídeos achando que era um spin-off de Maleropony, sendo que não, é uma obra feita por fã. E ok, são vídeos bem inocentes da Flufflepuff fazendo alguma besteira por aí, mas eu não tô afim de elogiar demais, pois recentemente o criador de Flufflepuff sofreu um exposed, pois descobriram que ele trocava mensagens bem inapropriadas com duas menores de idade. Bom, tem bem mais detalhes envolvendo toda essa treta, porém meu amigo Weaverbreaker já fez um vídeo mais detalhadinho contando tudo isso. Então vocês podem ir lá assistir pra obter mais informações. Então, eu vou ficando por aqui. Tchau, até os próximos vídeos! Tchau, até os próximos vídeos! Tchau, até os próximos vídeos!